Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá? Hoje eu tava adubando minha beterraba aqui e resolvi compartilhar com vocês como ela está bonita, ó, plantação em vaso, fica legal, né? Não é exatamente vaso, mas reciclável, olha só, tá bonita minha beterraba, aqui eu plantei mais, ó, tá belezinha. E você sabia que beterraba em uma semente sai várias? Olha só, não coloquei duas nem três aqui, saiu mais. E agora eu vou tá dando uma mexidinha nela aqui, ó, que eles adoram quando você mexe na terra, em borda o pezinho dela, assim, ó. Ó, aí mais pra frente eu vou tá raleando ela e já aproveitando também as mudinhas. Eles amam quando você mexe em borda a terra dela, assim, ó, se desenvolve mais rápido. Olha, tá tudo pequeno. Aí eu tenho também que tá bonito, meu rabanete, olha. Aí eu tava fazendo adubação com casca de banana aqui, ó. Fiz adubação já, ó, casca de banana e... E... Pó de ovo, casca de ovo. Aqui, ó, tá até branquinho, ó. A casca de banana, ela é potássio, né? E é isso que eles precisam, potássio, nitrogênio, cálcio, né? São o que as plantas necessitam, né? Para crescer, se desenvolver, dar uns bons frutos. Olha só como eles estão. Aí eu fiz uma valinha aqui pra me jogar as coisas. O adubo, orgânico. Aí logo tem que tá completando. E ó como eles estão. Rabanete também é uma verdura, um legumes que... Que rapidamente ele forma, né? Em prazo de 30 dias, você já pode tá colhendo ele. E ó como está. Lindo, né? Olha. Aqui eu tenho a rúcula plantada. Olha que belezinha que ela tá, ó. Dá pra plantar em vaso, pessoal. E aqui eu fiz umas mudinhas, ó. Olha. Minha rúcula em vaso. Super linda. Só que ela eu não vou ralear. E aqui eu tenho uma muda de couve. Maravilhosa. Então é isso, pessoal. Só pra compartilhar com vocês. Obrigada pela sua atenção. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.